Segundo mapa de XP infinito na nova temporada raiz do Fortnite E esse daqui é um farm insano que te fará passar vários níveis com vários botões de XP Então fica muito atento no código e no simbolozinho de XP Mas não se esqueça de colocar o código na loja de itens antes de entrar na ilha Se os vídeos do canal te ajudam, compre o novo passe apoiando o código na WAN Que isso fortalece muito mesmo o meu trabalho E neste mapa terá que ficar parado por pelo menos 10 minutinhos antes de fazer os truques Quanto mais tempo esperar, mais XP você ganhará Já no comecinho você pode iniciar um contador Só que recomendo que faça como eu no vídeo para pegar a maior quantidade possível de XP As rampas depois do pad de velocidade são um total de 5 para o primeiro botão de XP Só que logo vamos descer lá embaixo e fazer a partir do X1 da esquerda rampas duplas Presta muita atenção nesta parte meu parceiro Que é a parte do contador que eu mencionei Já que quando entrar na sala secreta Aperte para iniciar ele E logo volte para a parte normal Já que ainda temos vários botões super apelores de XP E desta vez o que você precisará fazer Ir em cima lá no topo do spawn E lá no cantinho Você achará outro botão super apelão Mas não estamos nem na metade dos truques e do XP Então já senta o dedo no like se você ainda não deixou E compartilha este vídeo para algum conhecido que também joga Fortnite Aperta agora mesmo no botão de compartilhar Terá que subir em cima do balão Recomendo que para isso tenha carregado pelo menos 3 vezes o uso da tua espada Logo depois de fazer isso Vamos pegar e ir em cima do cofre que está lá embaixo Já que haverá uma espécie de bolinha de neve Que também é um botão de XP Mas calma calma Ainda temos muita mais experiência para farmar Esse mapa daqui está insano demais meu parceiro E eu já vou avisando você Para você se lembrar de comentar aqui embaixo Quanto conseguiu no total na tua primeira rodada Que a quantidade varia para cada conta Dependendo de quanto tempo esperou na ilha Antes dos truques Limite de XP diário e etc Você achará um drop gigante E você precisa subir nele para apertar no próximo botão Só que calma Ainda temos mais XP Cara esse mapa é muito roubado mesmo Então vamos voltar novamente Naquela salinha onde tínhamos o contador Já que temos mais experiência para farmar lá Presta muita atenção Onde vou meu parceiro E claro é super importante Que você esteja inscrito com as notificações ativadas Para sempre conseguir a maior quantidade possível de XP Fazendo os truques Assim que posta os vídeos Tchau 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 Tchau